O Evangelista Lucas, capítulo 19. Louvo a Deus pela bênção da ação da igreja, do seu modo de demonstrar amor, que esteve ali com a família, dos nossos irmãos familiares, João, Rogério, Apotira, Vinícius, Cecília e os familiares. Nossa igreja estava lá e muitos outros irmãos de outras igrejas estiveram ali também naquele momento do culto fúnebre para demonstrar o amor para aquela igreja. Então, aqui gostaria de expressar a minha gratidão a essa igreja que tem compreendido o que é essa igreja, o que é essa família da fé. Palavra de Deus para a nossa vida nessa noite, no Evangelho do Senhor Jesus, conforme Lucas, capítulo 19, versículo 11. Diz assim, aliás, vou ler também o versículo de número 9 e 10, que diz assim, Então Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Ouvindo eles, estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer, graça essa expressão, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse, Certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou dez servos seus, confiou-lhes dez minas, e disse-lhes, Negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, Não queremos que este reine sob nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu dez. Respondeu-lhe o Senhor, Servo, muito bom, servo bom. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre dez cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu cinco. A este disse, Terás autoridade sobre cinco cidades. Veio então outro dizendo, Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, porque és homem rigoroso. Tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe, Servo mal, por tua própria boca te condenarei. Sabias que sou homem rigoroso que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não pusestes o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam, Tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as dez. Eles responderam, Senhor, ele já tem dez. Pois eu vos declaro, a todo o que tem da auxiliar, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a estes meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazer-os aqui e executai-os na minha presença, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Eu partilho com vocês nesta noite o tema A Consumação do Reino Acontecerá na Segunda Vinda de Cristo. A Consumação do Reino Acontecerá na Segunda Vinda de Cristo. Você deve ter percebido que o Senhor Jesus, ao contar esta parábola, teve como propósito e o seu ensino principal tem a ver com o Reino de Deus. Mas o propósito de contar a parábola, você vai perceber que ela surge em razão daquilo que eles ouviram da conversa com o Senhor Jesus com Zaqueu. Dentro de um contexto que Zaqueu demonstra a sua conversão e o Senhor Jesus então vai dizer que Zaqueu também é filho de Abraão. A demonstração daquilo que Zaqueu fez de arrependimento, de mudança e ele verbaliza isso, Jesus disse, olha, este também é filho de Abraão. E aí o Senhor Jesus disse, olha, o filho do homem veio salvar e buscar o perdido. É após essas palavras então, diante daquilo que eles ouviram, que eles acolheram, que Jesus percebe que embora aquele povo tenha uma expectativa ou tinha uma expectativa quanto ao Reino de Deus, era uma expectativa equivocada, com distorções, com desvios. A expectativa, ela tinha o seu lugar. ela era legítima, mas as bases que sustentavam a expectativa, a expectativa era frágil, tinha os seus equívocos. E o Senhor Jesus, então, percebendo isso, diz o texto, ouvindo estas coisas, Jesus propôs a parábola, visto estar perto de Jerusalém, e veja que o texto diz assim, e lhes parecer que o Reino de Deus haveria de manifestar-se imediatamente. A expectativa quanto ao Reino de Deus é correta. As profecias messiânicas davam conta da manifestação do Reino de Deus. E diante daquilo que essas pessoas estão ouvindo, diante daquilo que elas estavam vendo acontecendo, e Jesus rumando em direção a Jerusalém, essas pessoas então abrigam a expectativa e pensam, é agora, é agora que o Reino vai se manifestar-se imediatamente, numa visão temporal, numa visão geográfica, numa visão puramente política, em que eles pensavam o seguinte, finalmente, chegou o nosso momento de nos vermos livres do jugo do Império Romano. Jesus conhece, portanto, o coração das pessoas e sabe como isso está sendo fermentado, como isso está sendo construído, e Jesus precisa corrigir os equívocos, não apenas daqueles que estavam equivocados, mas dos seus próprios discípulos, acerca do Reino de Deus. Então, note, portanto, que essa parábola tem como propósito corrigir isso, mudar, acertar, retificar essa visão acerca do Reino de Deus. E essa temática do Reino de Deus no Evangelho de Lucas, ela é muito especial, chama a sua atenção para que você abra a sua Bíblia no capítulo de número 17, que lá atrás, no capítulo 17, no versículo 20, algumas pessoas já tinham perguntado ao Senhor Jesus acerca do Reino de Deus. O Senhor Jesus já tinha dado uma resposta, mas os milagres, os sinais que estão acontecendo, apontavam para essa presença do Reino de Deus. É por isso que eles vão cada vez mais, isso vai se acendendo, isso vai se aflorando, isso vai ganhando força, mas com as suas distorções. Então, no capítulo 17, no versículo de número 20, diz assim o texto, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o Reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o Reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele o aqui ou lá está, porque o Reino de Deus está dentro de vós. Eu entendo, e há alguns teólogos também que pensam assim, que a melhor tradução aqui seria para o Reino de Deus está no meio de vós, porque você há de concordar comigo que o Reino de Deus não estava dentro dos fariseus, eles não gozavam desse privilégio de ter o Reino de Deus dentro deles, até porque eles eram arredios declarados acerca do governo de Deus a partir do Messias. Entendo então que Jesus está falando o Reino de Deus está no meio de vós apontando para a presença dele, com a encarnação do Filho de Deus, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, o Reino de Deus já se fazia presente, portanto, já havia se instalado essa presença do Reino de Deus, no meio do povo de Deus. e nesse sentido nós vamos perceber que Lucas portanto faz alguns registros para trazer as características desse Reino de Deus. Esse Reino de Deus que Jesus fala já está no meio de vós, essas pessoas não conseguiam fazer a conexão de que conquanto o Reino de Deus estivesse presente, era necessário entretanto que o Messias fosse crucificado nesse mesmo texto do capítulo 17 no versículo 25 diz assim o Senhor Jesus diz a eles mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração o Reino de Deus está no meio de vocês e embora ele esteja no meio de vocês vocês precisam compreender que o Messias o filho do homem vai ter que padecer vai ter que ser crucificado vai ter que ser abandonado na cruz vai ter que ser rejeitado e vocês precisam entender que isso faz parte da dinâmica do Reino de Deus já presente já no meio de vocês nesse mesmo contexto o Senhor Jesus neste mesmo texto nesse mesmo bloco do versículo 20 ao versículo 37 o Senhor Jesus traz um alerta de alguns eventos históricos pensando na questão de Ló pensando na destruição de Sodoma e Gomorra para que as pessoas não fiquem adormecidas na questão da esfera escatológica do Reino porque quando o Reino quando o Messias passasse por todo aquele sofrimento ele traz um enfoque também futuro e falando olha haverá um momento que esse Reino de Deus vai surpreender as pessoas e as pessoas estarão desapercebidas vivendo de modo alheio pecaminosamente essas pessoas assemelhantes daquelas de Sodoma e Gomorra serão punidas o Reino de Deus está presente e já se encontra no meio de vocês o Senhor Jesus então a partir do capítulo 18 Lucas registra duas orações ou duas parábolas sobre orações para dizer o seguinte que os súditos do Reino de Deus é marcado por pessoas que oram perseverantemente quem está no Reino de Deus quem experimentou esse abraçado o Reino de Deus são pessoas que oram são pessoas que intercedem a Deus pedindo para que a justiça de Deus seja feita porque os súditos do Reino de Deus não toleram a injustiça e eles perseveram e eles tem a oração como o termômetro que mede o tamanho da fé que eles tem eu quero aproveitar e dizer para você que de acordo com a parábola contada pelo Senhor Jesus no capítulo de número 18 o Senhor Jesus termina a parábola dizendo o seguinte quando voltar o filho do homem achará fé na terra dentro de um contexto que ele está falando de oração dentro de um contexto que ele está falando de uma oração perseverante de gente que não desiste de gente que ora de gente que quer ver a justiça do Reino de Deus eu quero te dizer que a oração é o termômetro da sua fé para saber se a sua fé está aquecida quando o texto diz quando voltar o filho do homem achará porventura a fé na terra não está falando da quantidade de doutrinas que você conhece da quantidade de doutrinas que você alimenta não quer saber se a praticidade do Reino de Deus é evidenciada por meio do joelho aí o senhor Jesus conta uma outra parábola que ele traz dois personagens um fariseu e um publicano e com isso ele vai dizer o seguinte que o ingresso no Reino de Deus passa pela demonstração ou pela manifestação da graça a justificação é algo da graça de Deus não tem a ver com as nossas virtudes não tem a ver com os nossos ritos tem a ver com chegar-se diante de Deus e reconhecer que nós somos pecadores e Deus portanto contempla os pecadores com o seu perdão essa presença do Reino de Deus o senhor Jesus vai dizer o seguinte olha que para receber o Reino de Deus tem que ser como uma criança tem que se despojar da autoconfiança ele conta isso no capítulo 18 versículo 15 17 em verdade em verdade vos digo quem não receber o Reino de Deus como uma criança de maneira alguma entrará nele é preciso despojamento é preciso chegar diante de Deus como que nessa dimensão de uma criança necessitada que reconhece que não tem como fazer nada por si mesma que é dependente de alguém que é maior do que ela nessa esfera do Reino de Deus o senhor Jesus vai dizer o seguinte olha as riquezas as riquezas podem ser um embaraço para muita gente as riquezas podem ser um tropeço para muita gente e manter muita gente fora do Reino de Deus porque o dinheiro vem para ocupar o lugar de Deus e ele então conta Lucas registra portanto esse encontro do jovem rico com o senhor Jesus quando o senhor Jesus o desafia vende tudo que tens distribua com os pobres vem e siga-me e o jovem então se entristece e não tem disposição para seguir o senhor Jesus a riqueza os bens materiais meus irmãos por si só não é pecado mas pode se tornar um embaraço pode se tornar um hidro do nosso coração e nos manter do lado de fora mas o senhor Jesus vai dizer olha o seguinte que os impossíveis para os homens é possível para Deus que a entrada no Reino de Deus não tem a ver com esforço humano não é uma questão se é pobre se é rico é uma questão da graça de Deus que contempla que alcança o pecador o Reino de Deus chegou Jesus vai falar e qual é a marca da chegada do Reino de Deus a cura do cego de Jericó porque a chegada do Reino de Deus conforme vários profetas e de modo peculiar Isaías vai dizer o seguinte que a chegada do Reino de Deus ela viria acompanhada ou ele viria acompanhada dos sinais da escura os cegos iam ver os coxos iriam andar os oprimidos seriam libertados porque o Reino de Deus chegou e o Reino de Deus chegou e para entrar no Reino de Deus é preciso mudança de vida é preciso conversão é preciso assumir uma postura e olhar para o paradigma que é descrito no capítulo 19 que nós temos na pessoa de Zaqueu que rompe que se rende diante do Senhor Jesus que recebe o Senhor Jesus na sua casa com alegria e ao receber o Senhor Jesus em casa é impactado e não dá mais para continuar com a mesma vidinha é preciso regresso é preciso mudança e é nesse contexto que Jesus fala olha houve salvação nessa casa esse também é filho de Abraão é filho da aliança é pertencente ao pacto e a demonstração disso é a conversão deste homem mas muitas pessoas que estão vendo ou que estavam vendo e que estavam ouvindo estão ainda equivocadas quanto ao reino de Deus e aí o Senhor Jesus então traz essa parábola agora para mostrar o seguinte num conceito de um teólogo reformado chamado Antony Huckman que ele vai trabalhar o conceito seguinte da presença do já e do ainda não vocês certamente já ouviram esses conceitos e que Antony Huckman vai dizer o seguinte o reino de Deus já está presente mas ainda não está presente ele já está presente e algumas das suas marcas das suas características já podem ser percebidas elas são visíveis é possível que você olhe e veja que o reino de Deus chegou porque ele altera situações ele muda os corações das pessoas mas a plenificação deste reino ainda não aconteceu acontecerá e eu penso então que lá no capítulo 17 em que Jesus vem demonstrando que o reino já está presente já está no meio de vocês ele dizendo para os fariseus e com quanto eles não se deram conta disso a parábola vem para trabalhar esse outro aspecto o reino de Deus ainda haverá de se consumar ainda haverá de se plenificar de permear toda a sociedade e é dentro desse contexto então que Jesus vai destacar nesta parábola três fatos três verdades que apontam para essa realidade futura e a primeira verdade nesse texto que nós encontramos sobre essa realidade futura de que o reino de Deus que a consumação dele acontecerá na segunda vinda de Cristo é a missão que os servos recebem a segunda verdade é a recompensa dos servos que realizaram a missão a terceira verdade é a condenação daqueles que rejeitam o reino de Deus Jesus então conta essa parábola para corrigir os equívocos e traz essas três verdades para falar olha esse reino vai se consumar e essa verdade portanto pode ser olhada e compreendida por meio da missão da recompensa e da punição vamos ver então a missão na parábola diz aí o texto é fácil de perceber isso na parábola a parábola está falando do reino de Deus e essas três verdades apontam para o futuro está certo então vejam comigo aí que no versículo de número 12 o senhor Jesus então conta a parábola o versículo 11 da conta diz que eles na percepção deles parecia que o reino de Deus haveria de se manifestar imediatamente então disse aí Jesus conta a parábola certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar chamou dez servos seus confiou-lhes dez minas e disse negociai até que eu volte é aqui então que nós vemos nitidamente irmãos e isso é é tão claro dentro da percepção da grande comissão que você vai perceber o seguinte que antes do senhor Jesus isso se harmoniza com o todo dos evangelhos e com a missão nós que estamos fazendo a exposição temática do livro de atos você vê a conexão disso que o senhor Jesus antes de ser assunto aos céus o que ele faz ele chama os seus conversa com os seus instrui os seus e dá aos seus uma missão eu tenho uma missão para vocês realizarem uma tarefa para que vocês executem nesse período que o nobre vai se ausentar até o seu regresso vocês estão imbuídos de uma missão que eu dou a vocês então o senhor Jesus vem e conta e fala assim olha aqui nós já vemos portanto que essa planificação do reino de Deus não acontecerá antes que esse nobre retorne mas durante essa ausência do nobre que ele parte então e confia uma missão aos seus servos eles precisam fazer a coisa acontecer durante a sua ausência é tanto um confronto para os fariseus mas dentro desse contexto é um alerta para os discípulos era tanto um confronto para os fariseus daqueles dias mas é uma mensagem que vem para nos despertar para que você e eu para que compreendamos que nós recebemos uma missão que nos foi dada que durante o momento em que o senhor jesus foi assunto aos céus até o seu retorno nós temos algo para realizar até que ele volte e como que deve ser feita essa missão meus irmãos essa missão ela tem algumas características ela não pode ser feita de qualquer modo ela não pode ser feita do jeito que eu penso que tem que ser feito ela tem que ser realizada do modo como é estabelecida pelos princípios já postos pelo rei ou pelo nobre então olha o texto que você vai ver que essa missão deve ser feita com fidelidade tem que ser feita com fidelidade porque veja só que esse texto o senhor jesus ele utiliza uma linguagem que envolve recursos envolve uma espécie de gestão de alguém que vai administrar ele emprega portanto uma linguagem que envolve finanças que envolve dinheiro e se envolve dinheiro dentro dessa conotação quando você tem um bem quando você tem um valor e coloca na mão de alguém você espera que aquela pessoa seja fiel com aquilo que não é dela é seu o senhor jesus então disse que o nobre confiou-lhe dez minas aos seus servos a missão da igreja a missão dos súditos do reino de deus envolve fidelidade eu não posso realizar não estou autorizado a fazer a missão do jeito que eu penso que tem que ser feito porque aquilo que eu recebi não pertence a mim pertence a ele é dele eu apenas realizo algo dentro dessa conotação de uma gestão de uma administração que eu não posso nem alterar e nem acrescentar que eu não tenho direito de mudar o curso da coisa que tem que ser feita é nesse contexto ou dentro de uma linguagem diferenciada melhor dizendo que o apóstolo Paulo quando ele vai falar do evangelho ele fala que ele é vaso de barro e que transporta um tesouro e o tesouro é o evangelho isso é valiosíssimo isso é preciosíssimo e esse tesouro que com quanto envolva e exige minha infidelidade é um tesouro que eu não posso guardar para mim mesmo a ordem é negociar a ordem é avançar vocês percebem meus irmãos que as vezes diante de um texto como esse que era um alerta que era um confronto que estava ali para corrigir mas as vezes parece que nós vivemos de um modo letárgico dentro desse contexto que nós estamos imbuídos de uma missão parece-me que a gente que nós escutamos que nós ouvimos que nós até sabemos mas nós não damos a mínima para o nobre que exige que continua exigindo dos seus súditos uma dinâmica nessa expansão do reino de Deus qual a segunda marca dessa missão que os servos recebem é que ela deve ser feita com dirigência preste atenção no texto diz aí o versículo de número 13 chamou das servos seus confiou das minas e disse negociar até que eu volte não tem espaço aqui para o comodismo não tem espaço aqui para tirar férias não tem espaço aqui para viajar e falar assim agora estou de férias pastor é com o senhor conselho é com vocês não conte comigo essa missão é dos servos e é uma missão que deve ser realizada com diligência até quando meus irmãos nós vamos protelar aquilo que é dever nosso Deus não vai levantar outras pessoas que não sejam parte do reino Deus não vai levantar outra instituição Deus só tem uma a agência do reino é a igreja preste atenção no texto o texto disse nessa linguagem de comércio monetária diz negociar até que eu volte não tem espaço então para parar para pedir um tempinho não não existe isso você pode até não fazer eu posso até não fazer mas será uma demonstração de desobediência será uma demonstração do quão arredio é o nosso coração tanto quanto aqueles que declaradamente disseram não queremos que este reino sobre nós porque tem um grupo de gente que diz nós não queremos nós não queremos mesmo mas e aqueles que disseram nós queremos e entretanto vive como se não tivesse assumido esse compromisso com o nobre que ignora o seu o seu pressuposto de autoridade de senhor é preciso ter diligência mas é preciso ter também obediência são marcas que envolvem que estão dentro desse contexto características da missão o texto aqui vai mostrar que ele chamou servos as pessoas não são iguais a ele não estão no mesmo nível que ele são servos e a missão de um servo é obedecer é obedecer vocês já ouviram certamente já ouviram certamente o Ronaldo do Hidori falando o seguinte olha que tem pessoas que falam assim olha eu amo evangelizar eu amo fazer a obra de Deus louvado seja Deus maravilha gente assim que faz com alegria com entusiasmo mas Ronaldo lhe disse o seguinte mas meus irmãos no dia que você não tiver amor você deve fazer do mesmo jeito porque você tem que obedecer ah hoje eu estou empolgado por fazer a obra de Deus maravilha louvado seja Deus o pastor não vai ter que deparar com ninguém bicudo com ninguém com a cara amarrada fechada por estar fazendo a obra de Deus porque isso entristece a gente mas no dia que você tiver faz do mesmo jeito porque você é servo você precisa assumir o seu lugar você precisa reconhecer a sua posição você não está no mesmo nível do nobre você é servo ou pelo menos devia ser servo essa é a primeira verdade que o senhor Jesus destaca para dizer o seguinte olha o reino de Deus está presente mas a sua consumação acontecerá por ocasião da segunda vinda de Cristo a segunda coisa é a recompensa veja comigo a partir do versículo de número 15 que diz aí o texto quando ele voltou quando ele voltou depois de haver tomado posse do reino mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro a fim de saber que negócio cada um teria conseguido compareceu o primeiro e disse senhor a tua mina rendeu dez respondeu-lhe o senhor muito bem servo bom porque foste fiel no pouco terás autoridade sobre dez cidades veio o segundo dizendo senhor a tua mina rendeu cinco a este disse terás autoridades sobre cinco cidades você que conhece a escritura especialmente a escritura do novo testamento essa linguagem de recompensa nessa dinâmica do reino dos servos que estão realizando a missão e quando eles se encontram ou quando eles se encontrarão com o senhor jesus quando eles estarão com ele quando ele regressar então e convocar todos os seus a que compareçam essa linguagem é uma linguagem que traz essa ideia da recompensa não é quando eu uso aqui a palavra recompensa não estou usando salvação pelas obras não pense nisso mas é nessa dimensão em que alguns momentos a bíblia chama de galardão enquanto aqui não existe o conceito de galardão mas isso aqui traz essa alusão desse encontro desse nobre que comparece depois de ter conseguido ou ter feito a posse do reino ter realizado a posse do reino ele manda chamar ele traz os seus servos que deviam e que foram chamados para realizar a missão com diligência com fidelidade com obediência então eles comparecem e como o modo como eles comparecem nós vamos perceber que a recompensa não se dá preste atenção nisso ela não se dá em função dos resultados ela se dá em função da fidelidade sabe por quê? porque eu não consigo produzir os resultados não sou eu que efetuo os resultados não sou eu que regenero o coração de pecador não não sou eu que muda a vida das pessoas eu apenas prego eu apenas anuncio o evangelho mas nessa dinâmica em que eu realizo a missão para a qual fui chamado na fidelidade porque o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel não se requer do dispenseiro a produção dos números muito embora eles são considerados no reino de Deus o que se requer deles é fidelidade você nota no texto que o senhor Jesus disse que ele foi recompensado porque foi fiel ele usa a linguagem do comércio da multiplicação por conta do início da parábola mas o elemento chave aqui é fidelidade muito bem servo bom e fiel e eu lhe pergunto meu irmão como será o seu encontro com o nobre quando ele voltar teria o nobre algum adjetivo semelhante a este para dizer acerca de você e do que você fez como nós olharemos nos olhos do nobre quais são as justificativas será que nós vamos apresentar algumas justificativas como este outro moço apresenta que faz parte deste bloco da condenação da punição ou naquele dia quando o nobre compareceu quando nós compareceremos diante dele será que a palavra para você e para mim será assim vinde benditos de meu pai e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo ou será que nesse contexto da recompensa você fará parte daquele outro grupo quando ele dirá apartai-vos de mim maldito porque eu não vos conheço meus irmãos eu espero que as famílias que congregam aqui na igreja da presbiteana do Guará 2 elas possam ouvir palavras do nobre com adjetivos sublimes servo bom servo fiel que levou em conta o que eu disse o que eu ordenei o que eu pedi seja bem-vindo entre na posse do reino goze da plenitude do reino agora que está pleno abundante num contexto que impera justiça amor onde então não há mais pranto não há mais dor não há mais luto usufrua disso agora servo bom e fiel o senhor vai recompensar os seus servos que foram fiéis e uso a palavra fiel aqui meu irmão e minha irmã não com uma conotação de perfeição que as vezes quando a gente usa o conceito fiel a pessoa pensa na conotação de perfeição a questão é o quanto você levou a sério a obra de Deus o quão envolvido você esteve com a obra de Deus no lugar onde Deus te colocou com os dons que Deus te deu com os recursos que Deus te deu com a capacidade que Deus te deu que é peculiar distinta dos outros o que você fez mas nós chegamos quando o senhor Jesus então destaca a terceira verdade que aponta para essa consumação do reino de Deus que tem a ver com a punição a punição é a terceira verdade que aponta para essa esfera do reino de Deus que vai se consumar por ocasião da segunda vinda do senhor Jesus e eu chamo a sua atenção portanto para o versículo de número 14 diz assim o texto mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo não queremos que este reino que este reine sobre nós e a partir do versículo de número 20 você vai perceber também alguns elementos que fazem parte desse bloco da condenação alguns estudiosos entendem o seguinte que esta parábola contada nesse contexto para corrigir os equívocos ela também é como que uma leitura que o senhor Jesus fez de Jericó porque em Jericó viveu Arquelau filho de Herodes o Grande e os judeus não queriam que Arquelau reinasse governasse sobre eles conta-se então que ele que os judeus então enviaram uma embaixada uma comitiva ao imperador lá em Roma para dizer o seguinte nós não queremos que Arquelau reine sobre nós e Arquelau quando volta e quando toma conhecimento disso diz os historiadores que Arquelau matou aquela comitiva inteira bom se o senhor Jesus está olhando para este elemento eu não sei se isso tem um fundamento sólido mas o certo é que a luz da escritura no regresso do senhor Jesus o acerto de contas vai ter inevitavelmente não pense você que as pessoas que hoje declaradamente abertamente dizem que não querem o reino do senhor Jesus sobre elas que essas pessoas vão escapar porque tem gente que elas declaram mesmo elas verbalizam mesmo não sei se você na sua dinâmica evangelizando falando o evangelho se você já se deparou com pessoas que não fazem rodeios que vão direto ao ponto e diz não quero que demonstram que elas não se sujeitam que elas não estão interessadas que elas não cogitam a possibilidade de que o senhor Jesus reine sobre elas nesse contexto o senhor Jesus deparava de modo franco e aberto com os fariseus com os religiosos com os conhecedores da escritura mas que entretanto não queriam que ele reinasse sobre elas elas serão punidas portanto por rejeitarem o reino não queremos que este reine sobre nós quem sabe você veio aqui nessa noite quem sabe você tem vindo aqui diversos domingos já há muitos anos quem sabe quem sabe você cresceu nasceu cresceu nessa igreja hoje é um homem feito hoje é uma moça mas o modo como você vive está dizendo não quero que ele reine sobre mim porque você na verdade tem feito o que você quer fazer você tem feito e tem vivido do modo que você quer viver você na verdade tem acatado os reclamos do seu próprio coração com quanto sendo religioso com quanto comparecendo aos templos com quanto participando das liturgias cantando lendo a escritura mas no dia a dia você está dizendo abertamente francamente não quero que ele reine sobre a minha vida eu sou senhor da minha vida quem sabe você tem vivido assim eu quero te dizer que se esse for o seu caso não terá outra alternativa para você você será punido você será punido sem sombra de dúvida o rei o nobre vai trazer você e vai mandar sentenciar você vai lançar você no inferno é para ter misericórdia mesmo às vezes as pessoas não verbalizam mas o estilo de vida que elas têm mostra quem é senhor da vida da vida delas o que elas fazem o que elas falam o que elas pensam o comportamento as ações as atitudes mostra que de fato o senhor jesus não governa sobre elas elas não querem na verdade elas serão punidas porque além de declararem que não querem o reino de deus sobre elas elas também demonstram repúdio ódio contra o reino de deus diz aí o texto versículo 14 mas os seus concidadãos o odiavam o odiavam e os fariseus aquela turba religiosa demonstraram ódio ódio que culminou com a morte do nosso salvador do nosso senhor ódio que fez com que eles com que elas gritassem crucifica o crucifica elas serão punidas por conta disso elas serão punidas por conta disso e talvez você seja punido também a menos que haja uma mudança a menos que você olhe para zaqueu como um paradigma uma espécie de paradigma que decide que verbaliza fala olha não dá para viver desse jeito a menos que você tenha consciência de que o senhor Jesus quer reinar sobre a sua vida quer ser senhor dos seus passos quer ser senhor dos seus pensamentos de tudo que você planeja de tudo que você almeja a menos que você reconheça isso mas sabe por que essas pessoas serão punidas por conta da contradição entre conhecimento e prática a contradição paradoxo que existe entre aquilo que elas professam conhecer e o modo como elas vivem eu chamo a sua atenção portanto para este terceiro indivíduo da parábola que aparece e diz o seguinte versículo 20 acompanhe-me comigo grife as expressões chave do texto quando diz assim veio então outro dizendo eis aqui senhor a tua mina que eu guardei embrulhada num lenço pois tive medo de ti que és homem rigoroso tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeaste respondeu-lhe servo mal por tua própria boca te condenarei irmãos eu penso que há muita gente dentro da igreja que por quanto das verbalizações acerca do conhecimento que elas falam ter do senhor do senhorio do senhor da autoridade do senhor e o modo contraditório como elas vivem vai levá-las para o inferno o senhor diz o senhor jesus diz olha as tuas palavras elas servem de elemento para que você seja sentenciado como que você diz que me conhece como que você diz que eu sou senhor que eu sou rigoroso e você não cumpriu o que eu pedi para você cumprir você acha que o senhor jesus se impressiona com as nossas canções que fala que ele é senhor que fala que ele tem autoridade você acha que o senhor jesus se impressiona com isso você acha que ele se impressiona com as nossas músicas se elas não vêm acompanhadas no dia a dia de fatos de obras que comprovam aquilo que nós verbalizamos senhor jesus não se impressiona com isso não meu irmão eu me impressiono você se impressiona ele não ele vai utilizar cada sentença minha cada sentença sua se não houver mudança se não houver coerência se não houver harmonia com que eu digo conhecer e com aquilo que eu faço não se iluda sou presbiteriano pastor reformado e daí vai com teologia e tudo para o inferno não faz o que devia fazer durante a semana por tua própria boca te condenarei você está pensando que aparecer na igreja verbalizar uma meia dúzia de doutrina harmonizar sistematizar e voltar para a segunda para viver a mesma vidinha que você leva isso faz alguma diferença não faz não não faz está fazendo lá no seu trabalho que o senhor jesus pediu que é para fazer está vivendo de acordo com as características do reino está vivendo lá na escola como o senhor jesus quer que você viva ou no meio da multidão você é apenas mais um contradição veja só que isso reforça aquilo que eu falei lá atrás a questão não são os resultados a questão é obediência a fidelidade se você sabia que eu sou rigoroso se você sabia de acordo com o que você verbalizou por que você não fez o que eu mandei fazer negociasse deixasse comigo que eu que eu acertar com aqueles que receberam eu anuncio o evangelho dentre outras coisas o primeiro axioma é a obediência mas eu sei que aqueles que repudiam que aqueles que me ignoram que aqueles que odeiam o evangelho eu deixo na mão do senhor vai chegar o dia que o senhor não você ouviu e ainda que não tivesse ouvido você nem assim não escaparia mas porque ouviu a sentença e apenas será pior ainda meus irmãos não leve a palavra do pastor porque não é a palavra do pastor é a exposição da escritura como se o pastor tivesse raivoso não, não é isso não eu quero o seu bem eu quero que você escute esta mensagem e deixe ela penetrar deixe ela fazer parte da sua vida da sua existência da sua essência como alguém que foi alcançado pelo evangelho eu quero que você volte para casa fazendo a conexão daquilo que nós cantamos aqui quando nós falamos na música nós queremos ouvir a voz de Deus a voz de Deus alcançou o seu ouvido você leu a escritura nós expomos a escritura Deus falou com você hoje você entende que é a voz de Deus para você se é quais os efeitos disso na sua vida que isso vai produzir a partir de hoje eu termino com a história contada pela missionária Sofia Mille americana que na juventude foi evangelizar índios gastou toda a sua juventude e na velhice voltou para os Estados Unidos e os repórteres foram entrevistá-la e perguntaram para ela Sofia Mille o que aconteceu por que você deixou tudo talvez numa expectativa que ela dissesse que talvez um anjo teria descido o céu se rasgou e ela então impelida por essa voz por esse efeito por esse efeito extraordinário esse fenômeno ela então tenha ido fazer a obra de Deus e ela diz com muita calma o que aconteceu é que eu li uma ordem e obedeci é simples assim eu li uma ordem e obedeci que Deus nos ajude que Deus te encoraje a cumprir a missão que Deus naquele grande dia acolha todos os seus filhos eleitos redimidos fiéis com palavras solenes vinde bendito de meu pai que você não seja encontrado naquele grupo em que o senhor Jesus dirá apartai-vos de mim malditos que eu não vos conheço que esta noite seja um divisor de águas para a sua vida com Deus e eu quero dizer a você que ainda não tomou decisão por Jesus essa é uma noite para você se curvar diante do senhor Jesus deixar ele governar a sua vida para ele ser o seu salvador e senhor da sua vida para que você seja abençoado redimido da perdição da perdição eterna convido você a ficar de pé para orarmos para que você se inscreva no canal e aí para que você se inscreva no canal